Udavulha, sarmarena, sarmarena, olhubosa que lela Udavulha, caimarena, caimarena, olhubosa que lela Udavulha, caimarena, olhubosa que lela Udavulha, caimarena, olhubosa que lela Udavulha, caimarena, caimarena, olhubosa que lela Udavulha, caimarena, olhubosa que lela Udavulha, caimarena, olhubosa que lela Udavulha, caimarena, caimarena, caimarena Udavulha, caimarena, olhubosa Música O que que lavava da essa terra que acaba Lê lê songei, brava E a xa milho, e a xebra xopa O de DJ, brava Silicone, roxa xomo Silicone, roxa xomo E a xa milho, e a xa milho E a xa milho, 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 e a xa milho O que o que o que o